O plantão do Jornal da Câmara entra no ar com as novidades que vão ajudar os vereadores e a população da maior cidade do país a conhecer de forma transparente tudo o que está sendo discutido na revisão do plano diretor. São ferramentas importantes que mostram o dinamismo e a agilidade no processamento das sugestões apresentadas pelos parlamentares e pela comunidade. Mais de uma centena de profissionais trabalham na identificação, apuração, ordenamento e divulgação das propostas, evitando duplicidade de informações e possibilitando o acesso a resultados consolidados que estarão disponíveis no site de forma rápida e informativa. Para facilitar a integração do público no processo de discussão dos caminhos para o desenvolvimento da cidade, a Comunicação Integrada desenvolveu um site exclusivamente criado para amplificar o debate sobre o plano diretor. São endereços, mapas para chegar aos locais das audiências públicas, fotos e uma série de ferramentas para as redes sociais. Em síntese, é a informação da Câmara Municipal de São Paulo em tempo real, acessível e com canais reais de interatividade. Uma estratégia de comunicação nunca aplicada e que vai encurtar tempo e distância, agrupar mais gente, buscar novas ideias, ajudar a divulgar o processo de debates e, principalmente, apresentar propostas. Informar e aproximar a população das discussões de um assunto que vem sendo apontado como um dos maiores projetos de modernização da cidade. Por falar em modernidade, uma das novidades neste processo é um aplicativo desenvolvido pela equipe da Comunicação Integrada, que vai disponibilizar no tablet, no celular e demais gadgets, uma ferramenta essencial para facilitar o entendimento, integrando o paulistano a toda a comunicação produzida na Câmara Municipal. O plano diretor nem bem começou a ser debatido aqui na Câmara e já virou notícia. Está estampado, mostrado e explicado de forma simples e objetiva nas revistas Apartes e Arte e Política, dois lançamentos que também integram a lista de ferramentas para aproximar a população das discussões. A Web Rádio está integrada a este esforço de comunicação, produzindo e transmitindo conteúdos explicativos que desmistificam os termos, explicando o passo a passo de todos os processos das discussões. Enfim, colaboram para que o exercício da cidadania se torne extenso e real, um plano de mídia ousado, complementado pela TV Câmara São Paulo, que além da cobertura completa das discussões, terá uma programação especial e transmissões ao vivo de algumas das audiências públicas. Lembramos a todos que as câmeras HD instaladas nos auditórios online complementam esta forma transparente de transmissão e prestação de serviço, marcas que farão parte da discussão da revisão do plano diretor. Bom trabalho a todos! Câmara Municipal de São Paulo, a discussão da cidade que vamos ter passa por aqui. Câmara Municipal de São Paulo, a discussão da cidade que vamos ter passa por aqui.